Quando o senhor voltou da missão, acho que o senhor correu do coronel, né? O coronel chegasse perto do senhor, o senhor saia correndo pra ele não pagar outra missão dessa, senão sua esposa ia... a situação ia ficar difícil em casa, né? E uma coisa interessante, né, que o senhor falou, não de forma explícita, mas de forma implícita, né? É a questão da abnegação da família também, né? Porque, pô, eu não sei se o senhor tinha filho já na época, mas o senhor tava lá e é filho se matriculando no colégio, é esposa com problema, é pai doente, mãe doente, a vida não deixa de acontecer enquanto o senhor tava na missão, né? Não, isso era um problema. Na época eu não era casada, ela era minha namorada, mas nós ficamos noivos ao longo da missão. Quando chegou lá em abril, a gente não tinha previsão, na verdade, de voltar ainda no início de abril, como eu falei. Imagina, a gente foi em novembro, início de abril, a gente não tinha previsão de novo. O senhor pedia ela em casamento durante a missão? É, então, é o que eu vou contar aqui, o que aconteceu. A gente conversou entre nós, sete, né? O comandante era o capitão Balgrat, que agora é coronel, já de novembro, quase sendo general de cavalaria, que é, que tava ele, o capitão Ricardo, na época, que é coronel, tá indo pra reserva agora, vai pra reserva segunda-feira, e nós três de oficial e quatro sargentes, né? Nós sentamos os sete e falamos, ó, como a gente não tem previsão de voltar pro Brasil, pra amenizar essa questão familiar, nós vamos fazer uma escala de rodízio pra que a gente traga as famílias pra cá e fiquem num hotel da ONU, que é um hotel protegido aqui, e aí fica uma semana, o cara tira mais serviço no começo, antes da família ir, e mais serviço depois que a família voltar, e compensa o tempo que ele vai poder ficar, talvez tira um serviço ou dois no meio da estada, e a gente consegue, então, trazer. Então, aí, abriu, a situação já tava, como eu falei, já era quase um Rio de Janeiro ali, né? E aí eu levei a Flávia pra lá, ela ficou uma semana, eu tirei um serviço só no meio, fiquei basicamente livre com ela, mas era livre, era ficar no hotel, né? Porque não podia sair do hotel, e levei, lógico, pra conhecer o embaixador, a embaixada, a residência, e aí, nessa oportunidade, eu fiquei noivo, pedi em casamento e tal, e depois repeti a cerimônia aqui no Brasil para os pais dela, né, claro, e aí eu fiz, fui pra beira de um rio pescar, e na pescaria eu pedi ela em casamento. Mas isso que você tá falando, das famílias e tal, eu era o único que não era casado, todos os demais eram casados, eu era o mais novo em idade, na missão. Então, os sargentos eram mais velhos que eu, os oficiais eram mais velhos e mais antigos que eu. Então, eu era o mais novo, depois que os sete partiram, depois que os seis partiram, né, ficamos em sete, eu era o único solteiro, e era o único sem filho também. Então, e eu via a agonia, era a época que tinha acabado de lançar o Skype, então as pessoas conversavam por Skype, imaginando, então foi em 2004, quase 20 anos atrás, hoje a gente tá aqui fazendo uma live, isso aqui, na época era uma coisa muito diferente, não tinha Instagram, nem... não tinha rede social direito. Não tinha nem Orkut ainda. Nem Orkut, sim, né, cara? Então, a gente falava através do Skype, já era uma grande aquisição, porque não pagava, pelo menos não gastava tanto dinheiro com as ligações, né. Mas eu via, assim, dramas grandes, né, o sargento, por exemplo, tinha um filho que tinha acabado de nascer, tinha semanas quando ele viajou, e, pô, e o filho tava crescendo, e ele lá com a gente, cara. E eu acho que dois tavam assim, o capitão e o filho, e o sargento, numa situação bem semelhante de filhos bem novinhos, e aí, de novo, a questão da abnegação. Na segunda missão, na missão da ONU, eu peguei cinco malárias, peguei malárias cinco vezes, porque o que aconteceu? Essa missão lá, dos Forços Especiais, como eu falei, tava se revezando ainda na capital. Então, ao longo do ano, de um ano que eu fiquei na missão da ONU lá, eu peguei três destacamentos se revezando. O término da missão de um, a missão completa de outro, e o início da missão do outro. E, no destacamento, eu acho, no primeiro destacamento, ou no início, deve ser no primeiro destacamento, que eu cheguei lá em outubro, e isso foi em janeiro, fevereiro, um sargento, que tava lá, FE, que tava nessa missão, voltou pro Brasil, tipo, no meeting, e se sentiu mal, foi ao médico, talvez com receio de falar da missão que ele tava e tal, embora não fosse uma missão secreta, mas não era o caso também, né, de abrir tudo o que acontecia e tal. E aí, não falou que tava na África, o médico achou que fosse uma virose qualquer, tratou como virose, e o sargento faleceu. E aí, eu tava no interior, né, foi um negócio muito trágico pra todos nós, era um amigo nosso e tal, além da dor toda que a gente sofreu, todos nós, as Forças Especiais do Exército e tal, bateu a preocupação em todos também, né, do tipo, cara, eu tô aqui, e eu tava numa área muito endêmica, mais endêmica do que a capital, e aí eu falei, eu tinha um amigo do Team Science lá, que era o coronel, hoje é general, peruano, Pedro Revilha, eu falei, Pedrão, eu acho que é o caso de a gente fazer exame, cara, porque a gente tá aqui numa área endêmica, né, vamos ver o que que tá. E a gente foi lá no posto da ONU, e a quantidade de plasmodos no sangue, né, é medida, e a gravidade do aliança por cruzes, né, lá também era medida por cruzes, e também por quantidade de plasmodos por menino de público de sangue. E aí, o Pedro, pegou o exame dele primeiro, ele tava lá, acho que duas cruzes, eu não lembro qual que era a medida, mas vamos chutar aqui, que era, sei lá, 200 plasmodos por menino de corpo de sangue. E eu olhei assim, e falei, pô, Pedrão, você tá mal, cara, você tá mal, e peguei, ele falou assim, espera pra você ver o teu, cara, quando eu peguei o meu, eu tava com três cruzes, e tinha o triplo de plasmodos que o Pedro. E aí, a gente, pô, pegou, o remédio era cloroquina, a gente tomou, era três comprimidos de cloroquina, era como a França lidava com o problema, e aí, eu tomei, dois meses depois de fazer o exame de novo, tava com o nível de pós-módulo alto. Aí, tomei de novo, dois meses depois, fiz, tava, e aí, quando chegou no final da missão, eu falei, meu avô, não vou nem fazer o exame, vou tomar logo o remédio, porque eu vou estar mesmo, e eu vou voltar pro Brasil, não é endêmico, acho que eu nunca mais vou ter essa porra. Tomei, e graças a Deus, bom, não fiz de novo o exame, não acho que eu nunca tive mais de novo.